Olá, começando o nosso programa, um espaço para refletir. E que reflexão, né? Sobre como a gente se sente, como é lidar com a situação do nosso dia a dia, com as situações mais intrincadas, as confusões, os emaranhados. Como é que a gente lida com isso, né? De que forma isso se dá no nosso cotidiano e principalmente nas nossas emoções. Metafísica da saúde. É muito gostoso quando a gente para para refletir sobre a gente, sobre como a gente se sente, de forma a compreender como isso se processa, como certos eventos replicam dentro da gente. Metafísica da saúde. Seja muito bem-vindo. Você pelas ondas da Vibe Mundial, fazendo parte da sua vida nessa tarde de quinta-feira gostosa. Você do meu canal do YouTube, também do Instagram, como live. Olha que delícia. Sensacional, gostoso. Compartilhar da vida e desses momentos super agradável com conteúdos que são realmente muito favoráveis. Metafísica da saúde. E cromoterapia, né? As cores são importantes. As cores que nos ajudam no dia a dia, que nos inspiram nas situações. E a gente vai lidando com elas. Você tem sempre uma possibilidade de lidar com a realidade, reverberando minimamente as coisas ruins e transformando o emaranhar da confusão em situações que levam à solução. Você é capaz de resolver. Tudo está a seu alcance. As coisas que se passam ao seu redor, elas são na proporção daquilo que você é capaz de dar conta. Isso é que é importante. Então, está aí realmente esse momento gostoso de vida, de sentimento e de interação com a realidade metafísica da saúde e cromoterapia. Que tal uma cor? Olha só, eu estou com um tom. E agora, Val Capelli? É salmão? Não. É laranja? Pouco provável. Puxa para o amarelo? Está distante. Será que é mostarda? Ih, espera aí, que cor é essa? Confusa, né? Então, quando você tem uma cor que não é definida, mostra uma característica mais flexível, mais maleável, de que tudo é possível. Claro, uma cor assim, aquela que você fala, será amarelo, será laranja? Acho que não. E agora, será mostarda? Parece que não. Então, essas cores que são mais não definidas, cores não bem, tipo amarelo, laranja, vermelho, rosa, essas cores indefinidas têm uma característica muito curiosa, que é a nossa flexibilidade, leveza, maleabilidade. Então, é gostoso. Se for para a alegria, que é a qualidade do amarelo, alegre eu sou. Se for para ser corajoso e audacioso, como é a qualidade do laranja, audácia eu tenho de sobra para esbanjar, né? E se for um tom assim como o salmão, olha, um afetivo, uma afetividade mais, assim, diferenciada. O rosa bebê é o amor, a afetividade, o carinho, a ternura. Mas, quando não se fala do rosa bebê, quando nós estamos num tom de rosa daquele, assim, eu diria, aquele rosa mais queimado, um rosa salmão, é um afeto diferenciado, né? Olha, que delícia, gosto muito. TudoDeBom.com para você. Muito gostoso. E olha aqui, gente, cromoterapia. Esse é o livro, delicioso. Fala das cores, característica da personalidade. Você gosta de tons, assim, que não são definidos, né? Um meio que puxa, será azul ou verde, azul esverdeado, um azul ciano, não definiu muito bem. Essa característica de gostar de cores indefinidas, com essas, né, essas possibilidades, uma cor ou outra, um tom intermediário. Preferir cores, dessa forma, que significa uma característica da personalidade de pessoas, ó, como é, flexível, maleável, tudo um pouco. Ah, tem um jogo de cintura, tá? Então, são características da personalidade. Cromoterapia, da editora Videoconsciência, é um livro que eu trato das cores, inclusive, na personalidade. Val Capelli, eu gosto de uma cor assim, ó, ou é azul, tem que ser azul, não tem dúvida que é verde. É azul mesmo. Não precisa ser aquele royal, mas aquele azul celeste e nada tem a ver com verde, né? Quando é um verde, aí eu gosto que é verde, verde mesmo, sem sombra de dúvida alguma de que passa para um azul ou coisa do gênero. Então, característica da personalidade de quem gosta de cores definidas, usam cores mais específicas e definidas, é exatamente aquela questão de ser muito bem pontuada as coisas. Eu gosto das coisas muito certinhas, organizadas e definidas. Ou é isso, ou é aquilo, não tem meio termo. Essa história de que, né, meio cá, meio lá, meio uma, meio outra, não. Ou é uma ou é outra. Eu gosto das coisas preto no branco, né? Então, características assim de ser mais precisos, mais objetivo, e numa questão definida e conclusiva. Tá aí, né, gente? Gostoso, olha só. Que cor você gosta? Ah, amarelo? Você é leve, jovial. Gosta do laranja? É aventureiro. Ah, arrojado destemido. Gosta do azul? Ah, é companheiro, é envolvido com as situações. Tô sentindo aqui um violeta, Val Capelli. Adoro violeta. Então, tá vendo? Sua característica de ser, eu diria assim, vamos pensar, você parece um pouco, né, diferenciado, gostar do violeta, um tanto que, né, delicado, requintado, primoroso, né? Não gosto das coisas assim, nas coxas, sabe, Val Capelli? De qualquer jeito. O importante é fazer, é sair, é executar. Não, não, não. Ah, o primor. Ah, o estilo Val Capelli. Cadê o jeito seu? Estilosa, estiloso, né? Cuidadosa, cuidadoso. É a preferência pelo tom do violeta, tom assim dessa natureza. Que gostoso, né? Então, tá aí, gente, muito gostoso a gente compreender características da personalidade. Val Capelli, faltou o verde. Ah, adoro o verde. É mesmo. Tá vendo? Não esqueci do verde, não. São características de personalidade das pessoas, mais flexível, maleável. Não são ferro e fogo, intensa, premeditado. São observadoras. Tô aqui de butuca, hein? Tô observando, eu só observo. Tem uma capacidade observadora, mais contemplativa. Não é imediatista, muito menos empolgado do tipo mergulha de cabeça, veste a camisa, é de bate-pronto. Não. Deixa eu matutar primeiro. Vou ver primeiro como é que é essa história aí. Então, essa característica da personalidade de quem gosta do verde. Que gostoso, né? Então, cromoterapia, o segredo das cores. Maravilhoso, né? Que tudo de bom. E metafísica da saúde. A gente sempre fala dessa consciência de que o corpo, ele é referencial dos nossos talentos. Metafísica da saúde é um trabalho que a gente faz uma leitura emocional dos conflitos que somatizam a doença. No metafísica da saúde, a gente descobre a causa raiz das doenças que estão nas emoções. Então, quando há uma doença somatizada no corpo, existe uma emoção alterada. E que emoção é essa que alterou? Metafísica da saúde vai mapear. Então, onde se instala uma doença, refere-se a um talento que você conteve. Essa contenção de um talento gera um bloqueio, gera uma dificuldade de interagir com a realidade. E, segundo a metafísica da saúde, provoca algum tipo de doença somatizada no corpo. Nós temos a nossa emoção, que é aquilo que a gente sente. Esse vetor do nosso movimento, esse vetor da nossa ação, as emoções. Nós respondemos a tudo que se passa ao nosso redor com as emoções que são geradas. Então, as emoções causam envolvimento, as emoções causam distanciamento, as emoções causam um estado mais desolado, mais irado, mais ativo. Então, nós somos conduzidos pelas nossas emoções. Mapeamos a situação, interpretamos o evento, mas geramos uma emoção de parte e pronto. Certas situações me causam uma afinidade, eu tenho uma simpatia, logo tenho um carinho e me sinto envolvido. Feliz, contente, integrado, gostoso. Como esse nosso momento que a gente compartilha aqui nas redes sociais. Eu estou aqui, muito integrado a você, levando a você essa consciência metafísica que passa pelo campo das emoções. E as emoções geradas, elas são logo manifestas, elas são logo externadas. Elas se tornam comportamento, expressão corporal, facial. O semblante já acusa um estado de tristeza, um estado de alegria, uma aversão, uma atração. O corpo manifesta, a postura corporal logo é colocada numa ação dirigida de forma que a gente integra a situação, a gente se envolve com o fato ou a gente esquiva e se protege. Então geramos emoções. Agora, nem sempre as emoções, elas são externadas, elas são manifestas. Como se fosse uma força de ação no mundo que revertesse para a contenção nossa, para a repressão nossa. Então gera um sentimento que em vez de agir, eu contenho. Às vezes as emoções são tão fortes que elas se tornam paralisantes. A gente entra em colapso, a gente colapsa, né? E aí aquela crise que vem de uma emoção exacerbada, uma crise ansiosa, aí vem uma crise medrosa, e aí você tem a síndrome do pânico, né? Você tem os transtornos de ansiedade, porque você está muito empolgado, envolvido, não vê a hora, quer fazer acontecer, quer estrear, quer estar presente. Aí vem toda aquela emoção, se preparando para o dia seguinte, o quadro emocional vai lá em cima, porque você está realmente disposto a vivenciar a situação, compartilhar daquele momento, e aí vem uma ansiedade, né? Só que é um ensaio, ainda não estou diante da situação. Na hora que eu for estrear, falar, fazer, chegar lá, aí eu vou manifestar. Aí o que estava antes como um conteúdo ansioso, passa a se tornar uma dinâmica corporal, né? De ação no mundo, de interação no meio. Gostoso, né? É, olha só, você é um gerador de emoção, e a emoção é o vetor de expressão no mundo. Vetor de expressão verbal, você fala. Vetor de manifestação corporal, né? Corpíteo vai lá, você, yes, olha só, e o coraçãozinho aqui, tudo de bom ponto com, te gosto a beça. Ó, né? Dali o coraçãozinho, afinidade, carinho, ternura, aproximação. Então, a gente expressa isso no corpo, e no semblante também, né? É facial, tem até os estudos faciais das emoções, a face que revela, inclusive, que deu origem a essa questão, né, da máquina da verdade, da mentira, porque quando você é indagado, ou você é exposto a uma situação, você responde com uma emoção, e essa emoção que você responde, ela logo se manifesta no corpo, principalmente no semblante. E aí a gente tem, na expressão facial, uma clareza muito grande desse conteúdo emocional. Delícia, né? Ah, tá vendo? A gente tá gerando esses sentimentos constantemente. E hoje, por exemplo, agora ouvindo essa nossa reflexão, que emoção tá aí dentro? Tá com raiva de alguma coisa? Tá irritada com algo? Tem algo te pegando? Porque, olha, eu vou dizer uma coisa, nada pega você, é você que se apega e arrasta essas tranqueiras. Tá dentro de você. A questão psíquica traz a lembrança, a questão emocional manifesta o sentimento. Sabe que a questão psíquica sem emoção não tem lá grande alteração. Pensar por pensar é um game mental, é um trânsito psíquico por situações passadas, existenciais, né? Saber de algo, lembrar de algo, né? Ver algo. De boa. Agora, se isso gera emoção, é porque tem um conteúdo ali que precisa ser pensado. É um conteúdo bom? Ativa. Você gosta de alguém, não fala nada, se arrepende por não ter dito o quanto é importante a presença daquela pessoa na sua vida? Ative isso. Mas você tá apegado a uma coisa que faz mal, que é negativa, que te chateia, aquilo fica agoniado dentro de você, aquilo tá desconfortável aí dentro. Então, o que fazer? Vamos desprender disso. Ah, Val Capela, isso tá me pegando. Olha, eu tô aqui, mas tô pensando numa situação que tá me pegando. Você é que se apega àquilo e arrasta aquilo com você. Traz em forma de emocional, de emoção, essa situação, você tá ligado a ela e ela tá presente em você, viva em você. E a emoção, ela faz com que as situações se tornem atemporal. Tanto a psique quanto a emoção, ela é atemporal. Se você lembrar de algo lá de trás e que suscita um sentimento, e você traz esse sentimento, o pensamento, o sentimento, trazem aquele evento para muito próximo, tornando vivo dentro de você. Ah, Val Capela, eu vou reproduzir o cenário? No cenário, não. Mas você vai se sentir como se sentiu quando estava naquele cenário. Só que essa reprodução, ela é um ensaio interno, aí você vai ter toda uma alteração biológica, porque você vai lembrar de coisas que você tinha vontade de fazer, o que não foi feito ficou frustrado. O corpo vai se preparar para uma ação que não é momento de ter. Essa ação, você não vai expressar ela. Então, você vai ter toda uma alteração, o ensaio, que vai causar uma alteração hormonal, neuroquímica. Você vai produzir neurotransmissores. Seu corpo vai entrar num estado de alerta, num estado apreensivo, ou num estado de atonia muscular, ou seja, né, largada, ióndia, né. Então, você vai criando isso. Esses pensamentos, essas emoções vão simulando ocasiões. Então, você de repente começa a pensar em coisas que ficaram suspensas e que você deveria ter feito, se arrependido por não ter feito e muito chateado com alguém daquela ocasião. Mas que quando você encontrar, você vai expressar, vai levantar a questão, vai falar. Então, você cria todo um cenário. E esse cenário interno, psicoemocional, ele também é biofísico. Ou seja, dentro do seu corpo, dentro do teu biológico, vai ocorrer uma alteração. Você vai produzir hormônios estimuladores, né. Esses hormônios estimuladores vão promover um estado corporal. Então, vai ativar a adrenalina, noradrenalina, e você já fica, quero só ver. Logo alerta. Peraí. Ah, me aguarda quando chegar, quando estiver lá, eu vou chegar, vou colocar. Então, você entra num estado noradrenalínico de prontidão. Há uma situação que é uma simulação de algo que não faz parte da realidade. E aí, há um desgaste, porque é óbvio, porque esse ensaio, né, psico, mental, emocional, ele vai gerar também um quadro neuroquímico, ou seja, neurotransmissores. Você vai ter ali uma condição funcional do seu organismo, como se estivesse simulando tal evento. E essas situações simuladas, imediatamente, elas vão passar para onde? Elas vão passar para o corpo. E no corpo, elas imediatamente vão poder criar um estado. E, de repente, você está desgastado, cansado, né, estressado. O estresse é fruto, muitas vezes, dessa condição emocional de simulação, porque a ação pode ser real, que desperta a necessidade de eu fazer, ou imaginar, eu querer ter feito, eu me arrepender por não ter feito, e programar, fazer depois. Então, vai criando todo um estado de simulação. E isso no corpo, gente, logo eu estou estressado. Por quê? Eu estou retomando uma situação com uma carga emocional, programando de novo, simulando uma nova ação, numa ocasião que não existe mais, e diante de uma situação atual, que eu estou envolvido e desgastando. Então, estou estressado por quê? Estou fazendo o que deveria ter feito. Em meio a tantas coisas por fazer ainda, você vê que a mente, a emoção, vai criando simulações, integrando com a realidade, e fala, o Capelio, eu estou tão estressado, mas estou tão estressado, desgastado. Nossa! Por quê? Porque se você tivesse integrado só com a sua realidade, você estaria agindo de uma maneira como necessário. Mas você está simulando, mental e emocionalmente, uma reação, gerando hormônios que vão via sangue, ativar a musculatura, neurotransmissores, via sistema nervoso, criar condições físicas e ativar glândulas, tecidos, e promoveram um desgaste. Logo, você está simulando uma situação totalmente fora de contexto, mas aquilo lá está se passando. Por isso você fala, nossa, estou um farrapo humano. Nem fiz tanto, mas estou estressado. Veja só, às vezes você está... Vou pegar uma situação como acompanhante no hospital de um ente querido. Gente, teoricamente você está em repouso, com uma TV ligada, podendo assistir lá as séries ou o que você colocar ali, com o celular, podendo colocar em dia sua rede social. O doente está ali assistido, né, pela toda uma equipe de enfermagem, médico. Então, está cuidado, você está apenas acompanhando. Mas olha, dois, três dias de acompanhante hospitalar, você fica o supra-sumo do expoente máximo do bagaço humano. Vá o capelo, eu estou um trapo, estou cansado. Por quê? Eu estive em repouso, não fiz esforço, tinha todo o tempo para poder me dedicar a coisas que estavam, às vezes, stand-by. Mas como estava o seu estado psicoemocional? Você estava pensando, será que vamos embora hoje ou não? E o que ficou em casa, será que estão fazendo ou não? Como é que vai estar a minha casa a hora que eu chegar? O que está acontecendo na minha ausência? E gerando emoção. Nossa, gente, só faltava estar assim, só faltava acontecer tal coisa. Ih, eu tinha marcado para a pessoa, será que ela vai aparecer lá? Nossa, e quem está lá, será que vai saber recebê-la? Como é que vai ser? Ó, tudo você está gerando simuladores emocionais, que está gerando estados corporais. E depois a pessoa vai sair hoje ou amanhã? Vai melhorar? Como é que vai ficar o prognóstico dela? A recuperação? Quantos dias vamos ter que fazer? O que vai ser preciso? E depois daquela angústia de ver alguém querido e você não podendo fazer nada, a pessoa não está bem. Sem saber se ela vai melhorar mesmo, como ela vai ficar. Gente de Deus! Nesse laboratório neuroquímico, você faz uma bala tão grande. Vamos fazer uma coisa, vamos ter um controle emocional, gente. O que Daniel Gulliman chama de inteligência emocional. Ter uma capacidade de regular essas emoções. Agora só me cabe estar do lado, acompanhar e conforme as coisas forem acontecendo, eu vou me envolvendo com elas. Agora não é momento disso. Se as coisas acontecerem na minha ausência, não tem a ver comigo. Se as coisas acontecerem com outro, estão fora do meu alcance, eu estou aqui. Só me cabe interagir com isso aqui. O que eu tenho? Uma TV, que eu posso assistir algum programa, que já faz tempo que eu não assisto. Tenho as redes sociais, que eu posso estar visitando. Tenho meus e-mails para colocar em ordem, minha caixa e-mail para esvaziar. Nossa, quanta coisa! Posso ver os comentários das minhas publicações? É mesmo! Val Capelli, olha, é verdade, eu nunca vejo o que passa. Então, publicou algo, compartilhou algo. O que? Comentários sobre aquilo, nunca vi. Então, aproveita. O que você está fazendo? Interagindo com aquela situação. Mas cuidado também, porque às vezes você vai na rede e gera um calhamaço de emoção. Ai meu Deus, olha só que coisa que me deixa indignado. Onde já se viu isso? Jesus amado, nossa, e agora? Pronto, não tem... Gente, você entra numa trincheira, psicoemocional direto, entra numa simulação de guerra, você entra num campo de batalha, num campo de afazeres tão grande, parou, respira, para, isso. Agora sim, ó, você está no carro indo para casa, me ouvindo. Ó, você está em casa deleitando, me assistindo. Aproveita isso. Ó, que coisa... Eu espero que esse momento agradável envolva você, que eu consiga trazer você comigo nessa conversa, para que você não disperse, não vai lá na sua infância, não vai lá atrás das suas amizades, não passeie pelas suas frustrações, não vai no simulador do futuro. Meu Deus! Falcapele, será que você consegue me segurar aqui? Vamos ver, está difícil, hein? É muito versátil, emoções assim a flor da pele. Vamos controlar a emoção. Sabe que um dos quesitos da inteligência emocional é quanto tempo você leva para se recuperar de um tranco. Nossa! Às vezes aquela correria toda para começar o programa, aquela correria aqui, ali, ajeitando isso, aquilo, para ir social, para publicar, para transmitir. E aí comecei, ai, que gostoso, meu programa no ar, olha só. Aí volta, você se refaz, você se reequilibra. Então, quem tem uma boa inteligência emocional, se refaz de situações, ficando emocionalmente tão logo ou rapidamente agradável, bem, sereno. Delícia, né? Tchau, 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 tchau.